O verão chegou e a praia tá lutada, meu Deus que calor O pequeno e deixa a marca no corpinho dela Fica sensual que menina bela, dançando no carro Rebola, rebola, bola, rebola devagarinho Desce até o chão fazendo quadra de 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 Rebola, rebola, bola, rebola devagarinho Desce até o chão fazendo quadra de quadra de quadra de quadra de quadra de quadra de Desce até o chão fazendo quadra de 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 O verão chegou E a praia tá lutada Meu Deus, que calor O biquíni deixa a marca no corpinho dela Fica sensual, que menina bela Dançando no carro Rebola, rebola, bola, rebola Devagarinho, desce até o chão